Fala galera, beleza? Galera, hoje iremos aprender a fazer lanterna chinesa para mini jardim, galera. Essa lanterna de pedra aí eu fiz uma miniatura, né? Pra quem já viu meus vídeos de aula passada, sempre eu gosto de fazer lanterna chinesa. E isso aconteceu porque eu vou fazer um mini jardim misturado com a fonte e tal, um negócio bem diferente. E aqui na minha cidade não encontro acessório para mini jardim. Então resolvi fazer alguns acessórios e gerar essa série de vídeos sobre acessórios para mini jardim. Então esse é o primeiro vídeo, como fazer lanterna de pedra para mini jardim, os próximos vídeos vão vir na próxima semana. Toda semana eu tenho um vídeo novo nessa série. Vai precisar de isopor, isopor para fazer as contraformas. Rejunte flexível, que é o cimento de rejunte, peças de brinquedo, uns cubos descartáveis. Antes da pau é pequena, essa régua e uma lâmina de estilete para a gente cortar o isopor. Então vamos pegar a vasilha para a gente fazer agora a massa. Coloquei essa massa de rejunte com um pouco de cola para dar uma forcinha melhor nessa massa. E vai mexendo bem até dar uma descolada da mão da gente. Ela fica bem trabalhável. E vamos medir as peças direitinho para cortar as contraformas. Se deu 4 centímetros essa daí, então eu cortei a contraforma 2 centímetros para ficar a janela, a brecha do pé. Para ficar os pés separados, entende? Essa azul aí é a casinha, aquela parte que tem a janela. Essa foi um pouco menor. Então eu boto pela metade. Se deu 3, eu faço a janelinha 1,5. Aí sobrou 1,5 para dividir entre os dois pés, entende? Então primeiro galera, eu coloquei lá embaixo um isopor para diminuir a profundidade dela. E agora eu coloquei um isopor enquadrado no meio. Aí fui preencher ao redor com massa, né? Com essa massa apertei bem para não ficar bolha. Deixei um isopor enquadrado no meio. Embaixo tem um bem largo, embaixo, para diminuir a profundidade da peça, né? Então eu fico colocando, gente, não tem segredo não. Coloco, faço uma colunazinha de massa e coloco uma janela. Aí preenche com coluna, segura a contraforma, né? Que é a janelinha, depois vai ser tirada depois, é só provisório para ficar a brecha. Coloco a janelinha e preenche com massa. Já está preenchido embaixo, né? Agora vou preencher a lateral e em cima. Vou colocar aí, agora vou colocar em cima, na lateral de novo, no outro canto e em cima. Então vai deixando lá uma janelinha de isopor para depois ser retirado, entende? Não tem muito segredo não. É simples. Ó, preencher ela e em volta dela. Ela vai ficar toda preenchida, tanto embaixo como na lateral e em cima. Esse isopor fica preenchido, né? Lembrar de passar sempre um olho antes, para poder descolar mais fácil. Eu passei, mas não mostrei aí. Esse foi um processo que foi feito com seis lados. Agora esse aí é o telhado. É um telhado desenquadrado. Botei um pedacinho de isopor para deixar ele mais leve. E fui apertando aí. Ele foi apertando para ele ficar... Primeiro bota a camada embaixo. E aperta bem, para ela ficar bem distribuída, ficar sem bolha. E agora vamos... Vamos modelando, né? Fiz um desenho no telhado em cima, né? O telhado japonês, galera, a gente já sabe que tem as pontas da telha sempre bem pontiaguda, bem levantada. Então eu vou rebaixando essa parte do centro aí da borda. Do centro da borda, né? Deixando lá sempre a parte mais alta nos cantos da borda. Com a ajuda do estilete, cortando aí o excesso, finalizando. Um pouco de água na mão também é bom. Depois pega um pouco também de massa para poder preencher mais um pouco esses cantos aí, para ele não ficar muito baixo. Você levanta aí e deixa mais pontiaguda, né? Para ficar aquela voltinha levantando. Então é bem legal, bem fácil de trabalhar, bem simples mesmo. Agora a gente vai fazer os pés, né? É o pé da lanterna. Primeiro medir, corta os isopor. Cortei dois por dois esses quadradinhos aí. Lembrando que agora a parte de baixo, no caso de cima, vai ficar aberta, né? Que é o pé. Então eu cortei direitinho aí, dois centímetros quadrados. Vou ter primeiro uma aí embaixo, dois por dois. Aí preenchi ela todinha, né? Para ela não sair do canto, segurei com o dedo e preenchi com a outra mão. E aí ficou bem centralizada, né? Para ficar o centro dela aí aberto. Mais facilmente para desinformar esse centro dela aberto, sabe? E agora, galera, vamos colocar uma contraforma. Eu já apetei bem agora. Coloco uma contraforma e um pé, né? O pé é esse canto, né? No canto você preenche com massa. Preencheu. Agora bota o outro pé. Aliás, outra contraforma, né? Um pedaço de isopor. Depois vai ser tirado isso aí, né? É só provisório para poder ficar bem marcado e ficar no acabamento melhor. Retornando essa contraforma. Fica bem mais lisinho o detalhe da peça. Então tá aí. Coloca mais uma coluna. Mais uma janelinha, digamos assim. Observe que ele está sem... Está descoberto, isopor. Isopor está amostra, né? A intenção é assim mesmo. O pé não precisa estar fechado em cima, não. Ao contrário da casinha. A casinha fica toda envolvida com massa. Isopor. Isso daí não. O isopor fica amostra depois que não é fácil retirar. Fiz só mais uma vez aqui mais rápido para vocês entenderem. Mais uma vez, ó. Só que foi... Eu vi de uma acelerada. Mais um processo é o mesmo. As colunas... É... Janela, coluna. Janela, coluna. Todo tempo. Aí vai apertando bem para não ficar... É... Não ficar bolha, né? E agora, 24 horas depois, vamos desenformar. Vamos... Bater ela no chão. Essa aí foi um chapéu que eu fiz, né? Botei a... Hoje em cima. Então vamos desenformando ela, gente. Vamos limpar a primeira essa borda. E bate ela no chão. Aí corta com estilete as contraformas para facilitar ela... Atirar. Você bate ela aí, ó. Com a... Com a chave, alguma coisa para poder... Você vai batendo, ela vai saindo. Tá vendo? Você bate, ela vai saindo. Como se fosse... Tem que ir para algum canto, né? Quando você começa a bater, automaticamente vai descer, né? Então vamos tirar as bordas... Vamos tirar as bordas aí dessa peça. As rebarbas aqui fica. É por conta que... Tem uma... Vazou um pouco. Tá aí. A lourada não tá pronta. Não tem muito segredo, né? Mas mais uma vez tirando essa outra aí foi que deu mais trabalho, ó. Porque elas são seis janelas, gente. Isso aí eu consegui fazer de quatro mesmo. É tanto que ela não ficou bem acabada, não. Por conta de... Tinha que ser janela bem pequenininha. Porque ela correu e se quebrar, né? Ficaria bem frágil. Mas deu certo também, ó. A primeira que eu fiz, eu quebrei. Não consegui acertar. Essa aí já tá... Outra que eu fiz, botei janela menor, acertei. Entendeu? É assim, galera. Com erros e acertos que a gente vai dando um estoque para vocês, hein? Tô limpando aí a casa, né? A casa quadrada. Ficou bem legal essa casinha aí. Usei a mesma técnica que a gente usa para fazer a grande, né? Primeiro, eu fiz a grande também com essa mesma técnica aí. Foi o que eu usei para fazer a minha grande. Então tá aí a dica para a galera que tá fazendo aí, participando do concurso Mini Jardim. Essa é a minha colaboração para inspirar vocês. Pode também ser feito qualquer outro tipo de coisa, né? Com essa técnica aí de contraforma. E é isso, galera. Qualquer coisa, dá o joinha aí, dá o gostei. Inscreve no canal. Aperta no sininho lá que não apertou ainda para receber notificações. Quando eu mandar vídeo. E fico com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Tá vendo o que? Tá vendo o cavão? Ah, meu Deus. Tá com as mãos cheias de cavão, menino. E agora? Mais um beijo. Menino, tu tá cheio de cavão, menino. Pedra só, né, filho? Menino, o que é isso aí, filho? É sem churrasco, é? Tchau, tchau. Obrigado.